Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje eu vou tratar de um assunto que aflige muita gente no estudo para as procuradorias municipais que diz respeito ao estudo para provas subjetivas. Isso tem preocupado muita gente que tem real interesse nas provas de PGM e hoje eu estou aqui para te ajudar nesse sentido. Eu analisei as provas de PGM do final de 2018 e início de 2019 para estabelecer o que eu chamo de linha base. O que é linha base? Linha base é o que normalmente vem acontecendo nas provas de PGM no que diz respeito à prova subjetiva. Eu fiz essa análise exaustiva dos editais final de 2018 e início de 2019 para estabelecer qual é essa linha base e a partir dessa análise eu tenho várias conclusões importantes que vão te ajudar a montar uma estratégia de estudo para a segunda fase de PGM independentemente da forma que você estude, se é comigo, se é com outro curso, se é sozinho. As informações que eu tenho para te dar são importantes para a tua estratégia então fica comigo até o final para que você entenda exatamente como vem sendo cobrados concursos nos concursos de PGM a prova subjetiva e qual é a melhor forma de estabelecer como estudar para essas provas no que se preocupar e como enfrentá-las. Fica comigo até o final porque tem muita coisa para a gente tratar. Se você se interessa por concurso de PGM e no seu concurso tem prova subjetiva o caminho que eu vou te apresentar me parece ser o mais eficaz para o enfrentamento dessas provas. A primeira análise que fiz diz respeito à valoração da prova subjetiva e valoração da prova subjetiva obrigatoriamente em relação à prova objetiva. Títulos não são provas. Títulos são pontos de qualificação que se apresentam a partir de critérios do edital. Então eu valorei a prova subjetiva em relação àquilo que é trazido no edital obrigatoriamente para com a prova objetiva e estabeleci a linha base. A linha base é a seguinte, em 70% das vezes a prova subjetiva tem pontuação superior ponderada em relação à prova objetiva. Então em 70% das vezes a prova subjetiva é decisiva para a tua aprovação e mais que isso para a tua classificação no concurso a fim de que você possa sonhar com as vagas. Em 20% das vezes a prova objetiva tem pontuação ponderada superior à subjetiva então aqui você se preocupa basicamente em garantir o mínimo na subjetiva e 10% das vezes, pasmem, nós não temos prova subjetiva em concursos de PGM. Então de todos os editais que analisei, em 10% das vezes não havia prova subjetiva. Óbvio que essa pontuação aqui percentual, ela é aproximada. No que diz respeito à data da prova, outra grande preocupação porque a data da prova vai dizer o tempo que você tem justamente para estudar para a prova subjetiva em 30% das vezes a prova subjetiva aconteceu no mesmo dia da prova objetiva em 60% das vezes da prova objetiva para a subjetiva você teve 30 dias ou menos que isso e em 10% das vezes você tem mais de 30 dias da prova objetiva para a subjetiva. Em relação ao que é cobrado, você tem em 100% das vezes a possibilidade de cair uma peça em 70% das vezes uma peça ou parecer e ou parecer e em 30% das vezes peça e ou parecer e questão subjetiva. Óbvio que esses percentuais somados dão mais de 100% porque nós estamos combinando possibilidades. Todos os editais que analisei que tinha prova subjetiva, a chance de cair uma peça era premente. O edital prevê lá peça processual ou prevê peça jurídica. Pode cair uma peça, nesse caso, processual. Peça e ou parecer é quando o edital prevê lá que vai cair uma peça jurídica. Isso pode ser uma peça processual ou um parecer. Ou então o edital já faz previsão de uma peça mais parecer. E peça e ou parecer e questão subjetiva é quando os editais combinam peça parecer e ainda trazem questões subjetivas adicionais para a cobrança na segunda fase. Então, a partir dessas análises que foram importantes para estabelecimento da linha base do que vem sendo cobrado nos concursos de PGM, nós temos algumas conclusões. E preste bastante atenção nisso aqui. 70% das vezes a prova subjetiva é decisiva para o concurso. 90% das vezes a prova subjetiva é no mesmo dia ou muito perto da prova objetiva. Estudar para a prova subjetiva de forma imediata é questão de sobrevivência em PGM. E sempre os concursos cobram peça, quase sempre parecer e muitas vezes questões subjetivas. Essas conclusões são fundamentais. Daqui nós podemos colocar tudo no liquidificador e chegarmos à seguinte conclusão. Se você se interessa por um concurso de PGM que estabelece em 70% das vezes uma valoração da prova subjetiva ponderada maior que a prova objetiva, nesse caso específico você precisa começar a estudar para essa prova de forma imediata. Então preste bastante atenção nisso porque é o que vem acontecendo nos concursos de PGM normalmente. Associado a isso nós temos alguns fatos. Quais são os fatos mais importantes que envolvem essa análise? Primeiro, está chovendo o concurso de PGM no país e a tendência é que continue assim. Porque nós estamos passando por uma valoração do cargo de procurador municipal. Existe emenda constitucional estabelecendo obrigatoriedade dos municípios. Projeto de emenda constitucional, melhor dizendo. Estabelecendo obrigatoriedade para que os municípios, assim como os estados, nos termos 132 da Constituição Federal, instalem procuradorias e façam concursos para procuradores municipais. Nós temos visto os principais municípios do país realizando concurso para procurador municipal. Nós temos visto alguns municípios instalando procuradoria decorrente de termos de ajustamento de conduta firmados com o Ministério Público porque existe muita irregularidade em contratação de escritório de advocacia privada nos municípios por aí afora. A verdade é que está chovendo o concurso de PGM e a tendência é que continue a ser assim. Especialmente porque nós estamos com concursos de PGE absolutamente parados e a Advocacia Geral da União sem previsão para a realização de concurso. Então, quem está estudando para a Advocacia Pública, que não está se preparando a longo prazo para a AGU ou PGE, está apostando nos concursos de PGM. A tendência é que vários outros sejam publicados de acordo com essa perspectiva. Outro fato que eu percebo, principalmente das pessoas que estudam comigo e acompanhando os aprovados, é que quem passa nesses concursos está estudando para a prova subjetiva conjuntamente à prova objetiva. Não há tempo hábil, nós vimos em 90% das vezes, não há tempo para que você só se preocupe com a prova subjetiva depois da prova objetiva. Razão pela qual, nesse caso, a subjetiva, a segunda fase, é uma preocupação premente, é uma preocupação que precisa ser analisada de forma imediata e você precisa ter estratégia suficiente para estudar para as duas fases ao mesmo tempo. O outro fato é que são estudos diferentes. Um aluno chegou para mim no Instagram hoje e disse assim, professor, eu advogo já há algum tempo, eu tenho vantagem nas provas subjetivas? A minha resposta é, infelizmente, não. A prova subjetiva, a forma como se cobra respostas subjetivas em concurso público, muitas vezes difere daquilo que você enfrenta na vida prática. Existe toda uma estratégia, uma técnica para responder provas subjetivas que não necessariamente está pautada na atuação prática ou profissional de um advogado. Você precisa não somente conhecer os aspectos formais das peças processuais, mas você precisa ter cabeça de advogado público. E você não conquista a cabeça de advogado público atuando como advogado privado. É basicamente o contrário. Então, nesse caso, infelizmente, se você tem muita prática processual decorrente da advocacia privada, isso não te coloca, só por isso, em vantagem concorrencial para a segunda fase nos concursos de PGM, PGE ou Advocacia Geral da União, ainda que você advogue muito contra o Estado. A coisa não é tão simples assim, o buraco é um pouco mais embaixo. Muito bem, como estudar para a segunda fase de PGM? Veja que eu estabeleci uma linha base de preocupações para a segunda fase de PGM a partir da análise que fiz até agora. Como estudar isso? Bom, na minha opinião, você precisa estudar de acordo com a linha base dos concursos de PGM que nós acabamos de analisar. Essas preocupações postas aí em cima são preocupações reais que você precisa ter, independentemente da forma como você vai estudar. Você precisa estudar, inicialmente, as principais peças processuais com reais chances de cobrança nos concursos de PGM. Nós vimos que a chance de cobrança de uma peça processual em concurso de PGM quando tem segunda fase é de 100%. Em 100% dos editais que eu analisei até agora, a chance de cobrança de peça era 100%. Existia em todos eles a possibilidade de cobrança de peça processual. Alguns peça e parecer, outros peça e parecer em questão subjetiva. Mas peça, fundamental. Você precisa conhecer as peças processuais e precisa se especializar nas principais peças que podem ser cobradas nos concursos de PGM. Em termos de conteúdo material, eu penso que você precisa focar no núcleo duro das procuradorias municipais que está definido a partir do estudo das seguintes disciplinas Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário, Financeiro, Ambiental e Urbanístico. Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário e Financeiro é o núcleo duro de qualquer concurso da advocacia pública. Financeiro, Tributário sempre cai em concursos de procuradoria, em município também. Constitucional, Administrativo e Processo Civil nem se fala. No que diz respeito aos editais de PGM, a partir da linha base que eu tracei, Ambiental e Urbanístico são disciplinas tão importantes quanto Tributário e Financeiro, vem sendo cobrado nas provas de PGM e podem ser cobradas também em segunda fase. Então, em termos de conteúdo material, Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário, Financeiro, Ambiental e Urbanístico são fundamentais. O estudo das principais peças em caráter de urgência é o que você precisa saber. E se a PGM que você tem interesse também cai ou tem chance de cair para isso em questões subjetivas, isso também precisa ser uma preocupação no estudo da sua segunda fase de forma imediata para os concursos de PGM. Então, linha base, principais peças e núcleo duro. Você não pode se afastar dessa estratégia. A linha base eu te passei, as principais peças você pode estudar ou comigo ou com outro curso ou sozinho e o núcleo duro você precisa conhecer essas disciplinas para enfrentar os concursos de PGM com chances reais de aprovação. A partir dessa linha base, a partir dessa forma de estudar, a partir das principais peças e a partir do núcleo duro, eu montei um curso de segunda fase específico para a PGM para os meus alunos e ex-alunos que vinham me cobrando já há algum tempo a forma ideal de estudar para esses concursos de PGM, especialmente prova subjetiva. Montei um curso a partir de uma fórmula que eu já tenho montado para os concursos da Advocacia Geral da União, fórmula que sempre teve muito sucesso nos meus cursos de segunda fase para a Advocacia Pública e que eu vou replicar aqui, obrigatoriamente, fazendo as devidas adaptações para as provas de segunda fase de PGM. A estrutura do curso está estabelecida a partir desse quadro que eu apresento agora. Nós primeiro estudamos no curso o que eu chamo de fase 1 ou fase juiz de primeiro grau. Nele nós estudamos, nessa fase nós estudamos uma petição inicial, tanto os aspectos doutrinários, tanto o roteiro ou o esquema formal mínimo de um inicial, quanto estudamos o mérito de um caso prático de inicial. Para cada peça nós estudamos os aspectos doutrinários, os aspectos formais mínimos, que eu chamo de estrutura mínima, roteiro mínimo, não é modelo, é uma estrutura mínima que você precisa conhecer de cada peça, e estudamos também aspectos materiais voltados à análise de cada situação de peça, seja nesse caso inicial, contestação, apelação, recurso e assim sucessivamente. Na fase 1, juiz de primeiro grau, nós estudamos um inicial, a partir de critérios doutrinários, formais e materiais, estudamos contestação, da mesma forma, uma apelação da mesma forma, e um parecer. Você tem aqui três peças e um parecer, e isso em duas rodadas. Na fase 2, que eu chamo de fase de recursos nos tribunais, nós estudamos a grava de instrumento, recurso especial e extraordinário, com a mesma metodologia da fase 1, e parecer 2. São três peças e um parecer em duas rodadas, e na fase 3, para PGM, suspensão de segurança, que pode cair, mais questões subjetivas. E também, nós vamos estudar aqui, um terceiro parecer. Suspensão de segurança, quatro questões subjetivas, e um terceiro parecer. Aqui nós estudamos uma peça, um parecer, e quatro questões subjetivas, também em duas rodadas. Aqui nós temos, então, no total do curso, sete peças estudadas, três pareceres, e quatro questões subjetivas, totalizando 14 questionamentos, metade deles para a peça, três pareceres, e quatro questões subjetivas. Nos pareceres, nós vamos estudar a estrutura formal do parecer, a partir, inclusive, daquilo que existe de mais moderno, que é o Manual das Boas Práticas Consultivas da Advocacia Geral da União, que é replicado, nas procuradorias de Estado e Município, muitas vezes, as regras que lá estão, para a feitura de um parecer ideal, e nós vamos estudar quatro questões subjetivas, analisando não só os tipos de questões subjetivas, que caem na prova, como a forma de respondê-las. Questão subjetiva direta, questão subjetiva tópica, subtópica, tema jurídico, nós vamos identificar cada um desses tipos de questões, e apresentar a melhor forma de resposta para cada uma delas. O curso é estipulado no esquema de rodadas. O esquema de rodadas, eu inventei nos idos de 2007. Logo depois que entrei na AGU e tomei posse, ou seja, no final de 2006, eu montei o GAGU, que foi o curso pioneiro no mercado de concursos do Brasil, no esquema de rodadas, ou no esquema de estudo por rodadas. Cada curso que eu ministro, que possui rodadas, tem o esquema que eu vou apresentar para os senhores agora. Veja que na estrutura do curso, nós temos seis rodadas. Duas rodadas fase 1, juiz primeiro grau. Duas rodadas fase 2, recurso nos tribunais. Duas rodadas na fase 3, que seria suspensão de segurança e questões subjetivas. Cada uma das fases tem um parecer. Na primeira fase, três peças e um parecer. Na segunda fase, três peças e um parecer. Na quarta fase, uma peça, um parecer e quatro questões subjetivas. Professor, como é que é o esquema de rodadas? É simples. Cada rodada é dividida a partir de critérios pré-estabelecidos. Assim, você recebe enquanto alunos enunciados para responder. A resposta que você manda é uma resposta digitada ou manuscrita. e a partir dessas respostas, eu seleciono as melhores que compõem uma ata, junto com materiais de apoio sobre os critérios estudados ou exigidos nos enunciados. A ata vai ter material de apoio sobre os temas que nós tratamos nas peças. Na ata vai ter material de apoio sobre a parte doutrinária das peças, e assim sucessivamente. Nessa mesma rodada, eu faço as correções individuais e ministro aulas resolvendo peças e pareceres. Então, como é que funciona a rodada? Existem os enunciados que você recebe no curso, você vai ter um tempo para apresentar respostas. A partir dessas respostas, eu faço e construo a ata, selecionando as melhores respostas, entregando a resposta padrão e material de apoio para estudarmos tanto os aspectos doutrinários de cada peça, quantos aspectos materiais cobrados em cada peça. Você tem depois correções individualizadas das suas respostas, indicando efetivamente aquilo que você pontua e não pontua. Essa correção individual é feita a partir de critérios que são feitos nos concursos reais. E aí, encerra-se a rodada com a administração de aulas, onde eu vou chamar a atenção para os erros, principais erros da rodada a partir dos enunciados ou das respostas enviadas aos enunciados. E estabelecer, a partir de uma aula, como se dá a construção real daquilo que deveria ser a resposta ideal para cada um dos enunciados apresentados de peças e pareceres. Óbvio que essa resposta ideal está na ata, mas na aula eu tenho a oportunidade de chamar a atenção para tópicos específicos para que você possa amarrar o entendimento em situações, além de tratar dos principais erros das respostas da rodada, o que eu considero ser bastante elucidativo e importante para quem deseja enfrentar esses concursos de PGM ou de advocacia pública como um todo. Então, essa fórmula de sucesso que eu já tenho aqui nos cursos de segunda fase de advocacia pública, especialmente a advocacia geral da União, eu também aplico nos cursos de segunda fase de PGE tópicos para cada PGE, e agora eu tenho um curso geral para a segunda fase de PGM, levando em consideração essa linha base que eu acabei de tratar para os senhores ou de trazer para os senhores a partir do tratamento dessas análises, que nesse caso estabelecem aquilo que normalmente vem sendo cobrado nos últimos concursos de PGM final de 2018 e início de 2019. Espero ter esclarecido as principais preocupações que você tem que ter numa segunda fase de PGM, e espero te trazer uma proposta real e efetiva de estudo para a segunda fase do concurso de procuradoria municipal, que, imagino, tem sido decisivo, sim, a partir dos critérios que nós analisamos ali em cima, tanto para aprovação quanto para classificação dos candidatos no concurso, o que faz efetivamente, o que traz a possibilidade de sonhar com a vaga, haja vista que normalmente os concursos de PGM possuem poucas vagas. É isso. Eu sou o Birajara Casado, se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica aqui no sino que tem embaixo. Assim que eu enviar vídeos novos para o YouTube, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.